Comitindo menina, eu sou a tinta, focada e capacitada, deita capote na família Eu já sofri por amor, mas não sou com mais agora O tu é tu, pisar lá no corpo do pai, pisar lá no corpo do pai, do pai Pode fazer a gente pedir na minha cama, joga essa roberta na minha direção